Filho é a pior parte, mas as pessoas não querem ter filho porque não tem dinheiro. Então, se as pessoas, se a maioria, se todo mundo tiver dinheiro suficiente, a maioria das pessoas iam querer ter filho, na minha opinião. Porque ter filho deve ser muito... Você tem filho? Não tem. Você tem dinheiro? Eu tenho dinheiro. Então! Mas eu tenho dinheiro agora, né? Eu não comecei, eu sempre tive dinheiro. Mas eu tenho vontade, tenho vontade de ter filho. Seria legal, eu acho. Imagina o monarquinho, imagina o monarca educando o moleque. Houve um negócio que ia ser louco, né, cara? Será que vai mudar ele bastante? Lógico que muda, não tem como. Não existe nenhum ser humano que não... Não sei mudar. Tem um monte aí que eu vejo por aí que... Muda alguma... Não, muda alguma coisinha de você, muda, mano. Não tem como se for... Tem uns caras que ignoram pra treinamento, né? É, aí não muda, é, só vai embora. Esses caras não dá pra entender, cara. Tem um operando ali, a mesa. É, isso aí... Ô, nós... Ô, nós teve uma reunião séria, ó. Nós não tinha muito dinheiro na época, nós ganhávamos dois por mês, três. Nós se juntamos e falamos, mano, a gente paga a pensão dela, mano. Cê tu... Juro? Aí ele, não, mas ela já... Outro cara já sumiu. Quem cuida é quem é o pai. É, que cria... O pai é quem cuida. Tá ligado? Com certeza, eu acho, né? Não vamos tirar esse velho. O maluco já não... Mas não dá pra defender ele com essa... Também não. Não dá. O cara cria criança, pelo menos assim, ele não teve o prazer de fazer a criança, mas... Mas ele chegou pra cria depois de uns sete anos, né? Que a menina ficou até os sete sem pai. É mó vacilão, cara. É verdade. Como é que é o nome dele mesmo? Como é que é o Insta pra galera? Não, a galera já sabe. Até hoje a galera cobra dele por causa disso. É o Nicolas, todo mundo sabe, mano. Não é o Nicolas Hilha, não? Nicolas Hilha no Instagram. Com H, né? Ó, Nicolas Hilha. Nicolas com N-Y-S-O-L-A-S-H-I-L-H-A. Nicolas Hilha. Se tem uma coisa que tá cadeia nesse Brasil aqui, é não pagar a pensão. Não, mas ele não fez nem exame, então fez nada. Mas a foto... Agora vai lá. Imagina uma cópia. Lá em casa, nós foi lá em casa pro churrasco, tem uns quatro dias, né? Ele, não, filha, minha mãe viu a foto. Não, mas nariz igual, boca igual, cabelo igual, tudo igual. É tua filha, Nicolas. Ah, não. Mas quem cuidou é o cara lá. Ah, sabe o que ele falou ainda? Mas você tá com a mina aí. Não só ele. Sabe o que ele falou? Sabe o que ele falou lá em casa? Ele falou. Não, mas quando ela crescer e ficar rica aí, eu vou aparecer. Ele falou bem pra cima. 21 é... É o nível dos caras que vocês pegam pra trabalhar aí, cara. Só... Mano. E o pior é que o laço é de amizade, né? É. Tipo, é o pior laço. Não, você não... Nós ofereceu, nós pagamos a pensão, cara. Nós ofereceu, entendeu? Tipo, nós tentou salvar ali um pedaço. Mas ela também tá feliz lá. É. Tá lá com o pai postulado. É melhor ela estar com ele do que você. Isso aqui não vale nada, não. É melhor pra criança. Mano, isso aí não... Não vamos nem contar as coisas aqui. Olha... Eu quero ver a galera ir lá comentar, mano. Vai ficar a gente pro resto da vida, né? Pô, pior que a gente perdeu o cara. Tu mandou o Instagram do cara... Mas a galera já sabe disso, ó. Olha a galera... Tem um ano já que ficou mexendo o cara. Tem um ano que... Mas eu achei que ele realmente teve... A filha abandonou, não. Não, ele foi num bagulho... Ele foi numa parada, ele fez bagulho dentro. Um outro cara fez dentro depois. Aí veio e nasceu uma menina desse bagulho. E a cara dele. Entendeu? Mostra a foto aí, Diego. Mostra a foto. O que tu acha da situação? Ele foi premiado. Alguém tinha que... Aham. É. O pai é um. Não, mas aquilo é igual. Ó, veja pro lado positivo. Se realmente é sua, quer dizer que tô... Não, quer dizer que foi só o primeiro, hein? Ali na arena, matou todo mundo. Foi isso que parece. É tua cara. Até a cor do cabelo. Mano, é a filha dele, mano. É essa, né? Nossa, o nariz é igual. É a filha dele, não tem como, mano. É dele. Parabéns, papai. Bonitinha tua filha, cara. Bonitinha mesmo tua filha. Não, mas tipo assim, a gente só não denuncia ele porque ela já tem um pai. Se ela tivesse... Não, se ela tivesse sozinha, eu ia denunciar. Mas como ela já tem um pai, já... Não, se ela não tivesse pai, mano, tu ia te obrigar, né? Que tu fosse preso, parceiro. Tem um filho, é mó... Tem vontade de ter um filho? Eu tive um na casa do Fabio, mas infelizmente não vingou. E ele lá negando, né? Como é que é essa história aí? Não, o Máscoa bota a maior pressão no cara, mano. Mano, acho que tem que botar o cara é pai da criança. Não é normal não, mano. Dá um tapão na cara desse cara. Tu tá novo pra... Tu tem quantos anos, Máscoa? Tem 27. Ah, você tá novo também, mas tu tá... Peraí, e aí, desculpa. Você nunca deu vontade de fazer o teste lá? Fala, ô, vou fazer o teste. Pra quê? Pra ter certeza? A gente paga, mano. Cara, se fosse sua filha mesmo, eu acho que é importante. Não, fala na real, pela foto que vocês viram. O que vocês acham? É que realmente parece. Se não parece... Eu não falo mesmo, que o pai já tem assinado. Não, mas o pai já tem assinado. Tipo o cara que chegou depois. O cara que acha que o que o Estado diz vale mais o da lei natural das coisas, tá ligado? Não, mas já tá lá, já tá no papel. O cara não tem nenhuma relação. Não, mano, não te bate nada no coração. Tipo assim, é tua filha, cara. Não tem nenhum sentimento, assim. É sim, cara, não tem como. É igualzinho, cara. Não, e ele fala, os caras que foi no dia eram negão. Não tinha nenhum branco, tá ligado? Aí não tem como. É.